Mais um edital de notificação do INSS, publicado hoje no Diário Oficial da União, que vocês estão vendo aqui do lado, certo? E traz uma notificação importante. Convocação para comparecimento, o senhor Ronaldo Pedro da Silva, número de benefício, número do CPF, número de protocolo de identificação deste edital, com o parecer às 8 horas do dia 6 de março de 2024, no INSS, Avenida General Ataliba, Leonel, número 10.085, Santana, São Paulo, para fazer perícia médica. Então esse senhor já tem dia, hora marcada e local para fazer a sua perícia médica presencial, certo? Para apresentação, defesa, provas ou documentos para apresentar, né? Senhor Joel Lima Vilela, número de benefício, número de CPF, número de protocolo, certo? Também tem pessoas que tem apenas o seu titular do seu benefício e pessoas que tem o representante legal como responsável, certo? Para interposição de recurso, para a pessoa recorrer e apresentar a sua defesa diante de um recurso. Paulo Vito Oliveira, número de benefício, CPF, e o representante legal é Maria Silveira de Oliveira, número de CPF que está nesta lista. Isso se refere, pessoal, a um edital que traz notificações para as pessoas para fazer manifestação em revisão de autotutela administrativa, certo? E segundo, comparecimento ou representação em data, horário, local determinados abaixo. Essas pessoas têm, esse edital tem 15 dias, certo? Para ser comunicado às pessoas após 15 dias desta publicação, a partir de hoje. Essas pessoas têm 30 dias para entrar em contato com o INSS, as pessoas que estão nessa lista, certo? Entrar em contato com o INSS ou pelo número 135 ou pelo meu INSS e apresentar as documentações desejadas pelo INSS, as documentações necessárias para o cumprimento da finalização desse processo, certo? Então é muito importante que vocês verifiquem se vocês estão aqui, certo? E que entrem em contato com o INSS para tirar todas as dúvidas necessárias. Está na descrição desse vídeo para que vocês leiam na íntegra e quem sabe algum conhecido seu, algum parente ou até você mesmo pode estar nesta lista sendo convocadas para apresentação de documentos, provas ou defesa, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo conteúdo.